Mais um homicídio, em menos de uma semana foi registrado em governador Valadares. Cidade que mata, né? Impressionante. Um rapaz foi assassinado no bairro Turmalina. Tanto a motivação quanto a autoria do crime são investigados. A reportagem está aqui, pode balançar. Patrick Júnior Nunes dos Santos, de 19 anos, foi morto com dois tiros, um na cabeça e outro no braço direito. O assassinato foi em uma área conhecida como Campinho, no bairro Turmalina, em governador Valadares. Infelizmente, homicídio aqui no Turmalina, um jovem foi alvejado por dois disparos, vindo a óbito no local. A perícia da Polícia Civil recolheu um isqueiro, cigarros, uma moeda, aparentemente atingida por um dos disparos e outras evidências para a realização dos trabalhos de investigação. Após os procedimentos, o corpo de Patrick foi liberado para o IML, Instituto Médico Legal. Os primeiros levantamentos policiais apontam que o crime pode ter sido motivado por vingança, já que o jovem era suspeito de cometer alguns furtos no bairro Turmalina. A PM ainda informou que a vítima não tinha registros nos sistemas de segurança pública. Ele não tem passagem no meio policial, apesar de estar sempre circulando no meio das gangues do bairro. Os trabalhos estão concentrados em descobrir a autoria do homicídio e a real motivação. Agora nos resta intensificar o patrulhamento e tentar localizar e prender os autores deste homicídio. É importante que a população, caso alguém tenha alguma informação, que ligue no 181 e faça a denúncia, que será totalmente resguardado a sua identidade para ajudar a elucidar a autoria deste crime. Através do 181190, né? Através do 181190, né? Através do 181190, né?